Olá pessoal, eu sou a Mihely, mais uma participação aqui no canal Token Talk. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo antes falando sobre o livro Pictures by J.R. Tolkien, que foi o primeiro livro publicado contendo ilustrações do professor. Dando continuidade no assunto, aqui nesse vídeo eu vou falar de um livro que eu mencionei no vídeo passado, que é o J.R. Tolkien, Artist and Illustrator. Esse livro foi escrito pelos tolkienistas Wendy Raymond e Christine Skull. Como eu falei no vídeo anterior, o Pictures, que foi editado pelo Christopher Tolkien, foi descontinuado, mas em 1995 veio a publicação deste outro livro, que é publicado até hoje. Então esse ainda dá para achar. O Artist and Illustrator também tem o objetivo de mostrar a arte do professor Tolkien, mas diferente do Pictures, como eu mostrei no vídeo anterior, que foi editado pelo Christopher Tolkien, que continha só as ilustrações na sua forma final e embaixo um breve comentário, do lado um comentário. Nesse aqui a gente já vai ter um texto muito mais elaborado, uma análise maior, mais minuciosa dos desenhos. O livro contém 200 reproduções, entre elas desde as obras mais clássicas, como Hobbit, Senhor dos Anéis, até as obras infantis menos conhecidas, como Senhor Bliss, por exemplo. Tem também uma parte de caligrafia, uma parte de motivos decorativos e por aí vai. E detalhe, mais da metade dessas reproduções eram inéditas na época. Eu vou falar agora um pouco dos autores. O Wendy Raymond é americano e a Christine Skull é inglesa. Ambos nutrem uma grande paixão por Tolkien e ambos são formados em arte. A Christine, em especial, é formada em História da Arte e História Medieval. Eles acabaram se casando e resolveram fazer uma parceria, trabalhando colaborativamente para a construção desse livro. Deu tão certo que esse é o primeiro de muitos outros livros que o casal publicou. Eles são tão monstros em Tolkien que acabaram se tornando referência. Então, de vez em quando, você até ouve falar deles aqui no canal, porque os caras sabem muito, os livros deles são excelentes. Não só esse, todos os outros livros deles são ótimos. E eles são uma referência. Se você quer saber mais de Tolkien, eles são dois grandes nomes tokinistas hoje em dia. Sobre esse livro especificamente, o J.R. Tolkien, Artist and Illustrator, uma curiosidade é que foi o próprio Christopher Tolkien que pediu para eles escreverem esse livro. Olha só que honra! Os autores já sentiam há muito tempo que a arte do professor Tolkien tinha de ser tão conhecida quanto seus textos. Para eles, é tão boa quanto. Na opinião deles, a habilidade dele em ilustrações não ficava nada atrás da habilidade que ele tinha com as palavras. O objetivo desse livro é mostrar, o mais amplamente possível, toda a extensão da arte do Tolkien. E relacioná-la tanto com a sua vida quanto com a sua obra literária. O ponto forte desse livro é que os autores vão fazer uma análise completa. Então, é diferente do Pictures. Lá no Pictures, o Christopher botava a imagem completa, a ilustração feita, colocava um comentário sobre ela e pronto. E aqui, não. Eles vão pegar a evolução, todos os rascunhos, tudo que o Tolkien fez até chegar naquele desenho, naquela forma final. Às vezes, no meio de um manuscrito, o Tolkien parava para fazer pequenos rascunhos no meio. Então, tem muita coisa assim na margem que ele fazia. E até essas pequenas coisas na margem e tal, eles incluíram nesse livro. Isso foi possível porque o Tolkien tinha um espírito de arquivista, como os autores dizem. Ele gostava de arquivar e catalogar tudo. Bom, o livro é edição capa comum, como vocês podem ver, paperback comum. A edição dele que eu tenho é americana, que vem com essa ilustração bem legal, que eu até mencionei no vídeo anterior, da Tani Quetil. O livro é dividido em seis seções principais. Eu vou mostrar um pouco de cada uma delas. A primeira seção é Early Work, ou seja, primeiros trabalhos. Nessa seção, como o próprio nome diz, vai englobar os primeiros trabalhos que o Tolkien fez, primeiros desenhos que ele fez. Não necessariamente relacionados ao Legendário, tá, gente? Coisas que ele fez antes, coisas relacionadas aos lugares que ele visitou e por aí vai. Por exemplo, essa ilustração aqui, que é Primavera de 1940. Essa ilustração o Tolkien fez da casa dele, basicamente, onde ele morava, na Northmore Road. Inclusive, a Priscila Tolkien tinha uma recordação do pai dela desenhando. Olha só que legal. E uma outra ilustração, ele gostava muito de desenhar as coisas que ele via, né? Por onde ele passava. Então, esses primeiros trabalhos que ele fez, na verdade, vão ser muito relacionados às paisagens que ele via na época, aos lugares por onde ele andava. Pires, pontes, barcos. Todas essas coisas. Ruínas. Bem legal essa casa. Tem muita coisa bacana nessa seção. Eu não vou mostrar tudo para não perder a graça. Mas é impressionante como ele gostava de desenhar os lugares por onde ele ia. A segunda seção do livro é Visions, Myths and Legends. Ou seja, visões, mitos e lendas. Aqui a gente vai ter os primeiros trabalhos dele relacionados a mitologias, não necessariamente ao legendário dele, mas relacionado à fantasia de uma maneira geral. Então, a gente percebe que as ilustrações aqui já têm um tom mais fantasioso. Muito interessante essa ilustração aqui, chamada Fim do Mundo. Olha só que legal. Aqui uma ilustração conhecida, The Land of Poya, não sei se é assim a pronúncia. Mas essa ilustração é a capa do História de Culejo, se você prestar bem atenção. Então, essa ilustração ele fez baseado no poema Kalevala, que deu origem ao seu próprio História de Culejo. E olha só, aqui nessa seção nós também temos um pouco de Silmarillion. O nome dessa ilustração, Glorund Satisforth Seek Túrin. Na época que ele fez a ilustração, o dragão Glorund se chamava Glorund. Por isso Glorund no título da ilustração aqui, como você pode ver. E procurando Túrin, isso que significa o título. Então, aqui dá a entender que o dragão está deixando Nargothrond, indo atrás do Túrin. Aqui nessa terceira seção, nós temos Arte para Crianças, Art for Children. De cara nós já temos uma ilustração das cartas de Papai Noel. Para quem leu o livro, reconhece aqui o Papai Noel, os motivos que o Tolkien adorava escrever. As cartinhas todas personalizadas para os filhos. Mais cartinhas de Papai Noel, até o envelope, ele gostava de pintar. Olha, que bacana. Eu acho que essa parte de Arte para Criança, essa do Papai Noel, é simplesmente maravilhosa. As seções 4 e 5 são o Hobbit e o Senhor dos Anéis, respectivamente. E são as maiores seções do livro, porque como eu falei, os autores gostam de colocar os rascunhos. Não só a versão final, mas todo o processo em que o Tolkien passou para chegar naquela versão final. Então, aqui vai ser muita coisa, muito conteúdo. Ia ser muito exaustivo mostrar cada coisa para vocês. Mas é muito interessante aqui, mais alguns rascunhos. E é muito legal. Como eu falei, seção 5, o Senhor dos Anéis já abre com essa imagem muito legal de Baradur. Várias tentativas de fazer o Portão de Mória, até chegar aqui na versão final. Claro, não podia faltar as folhas de Mazabu, que eu comentei bastante no vídeo anterior. Aqui tem um pequeno rascunho dele, a página 1. Um rascunho de abismo de Helm no meio de outros escritos aqui. Ele estava escrevendo e aí virou o papel de cabeça para baixo, começou a fazer uma ilustração no meio e por aí vai. Aqui no meio das anotações, ele também parou para fazer a toca da Laracna. Já tinha meio que um rascunhozinho aqui, se você observar. E depois ele elaborou mais. Rascunho das capas. E aqui a última seção do livro, que é a seção de padrões, que eu mencionei também no vídeo anterior. Ele gostava de ficar elaborando padrões e relacionando esses padrões com seus personagens. A sexta e última seção do livro é de padrões, que eu mencionei também bastante no vídeo anterior. Para você ver como ele gostava de rabiscar assim qualquer papel, isso aqui é um envelope. Tem até o endereço do Tolkien nele. E ele começa a rabiscar, a fazer vários padrões e tal. Rascunhos das heráldicas. Mais um envelope. E aí o livro termina nas seis seções. Aí no finalzinho tem essa pence de caligrafia. Porque além dos padrões, ele também gostava de rabiscar letras, esse tipo de coisa. Letras nossas mesmo, romanas ou letras élficas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um sonho é ver esse livro publicado aqui no Brasil, né gente? Aliás, qualquer livro desses autores. Como eu falei, eles são de grande renome, grandes tokenistas. E não tem um livro sequer deles publicado aqui em português no Brasil. Mas para quem lê inglês e curte Tolkien, é um livro que eu recomendo muito. Como eu disse, ele ainda é publicado. Então é relativamente fácil de achar. Em lojas internacionais como a Amazon, por exemplo. Certamente é algo que agrega muito, como os próprios autores falam. A arte e os escritos estão intimamente relacionados. Não é uma coisa separada. Então é muito interessante. É isso aí, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir e deixe seu comentário. Tchau! Tchau!